E aí galera, beleza? Júnior aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje Bora, o rolêzão noturno Com o CGzão né mano Vamos ver se tá gravando aqui E agora não dá pra ver Dá conferidinho aqui né Só pra garantir Vamos ver Tá gravando Depois que eu troquei o cartão de memória Da câmera Agora já não tô mais tendo aquele problema De ficar parando de gravar Agora tá gravando certinho Ainda bem né Porque do jeito que tava Não dava mano E hoje galera Fazer um rolêzão noturno pra vocês aí Com a CG E cara Faz tempo Que eu não ando com a CG Cara Eu tô mexendo nela galera Eu nem vou mostrar pra vocês Por fora nada Tô fazendo uma coisinha aí nela Não sai pra vocês no canal ainda Mas logo mais vai sair O negocinho que eu tô fazendo aí Quem me acompanha no Instagram Já sabe mano Lá no Instagram Eu já postei pra vocês O pessoal do Instagram Já sabe o que que é Já dei uma prévia lá A gente tem um camburão ali na frente Pegar pra cá A gente não quer ter aquele contato visual Com os homens Melhor não arriscar né A moto tudo certinho né Eu também tô tudo certinho Mas é bom não arriscar Ninguém quer Ser enquadrado A minha luz de placa galera Quer dizer né Não é luz de placa né A lanterna traseira Ela não tá funcionando Quando a moto tá ligada Né Porque tem dois estágios ali atrás A lanterna Quando a moto tá ligada Ela fica ligada fraquinho A lanterna traseira E aí quando você pisa no freio lá Fica forte né Então Agora no caso aqui ó Como eu não tô freando Ela tá apagada Então Dar de noite assim É meio Complicado mano Se os caras Se os policiais verem Alguma coisa Pode querer dar multa Entendeu Por causa disso aí Então é bom ficar esperto né mano Não vamos querer passar Pelos caras não Porque só depois Chega a multinha Pra nós lá Mais uma né Tomei um monte de multa Esses dias Esse tempo atrás Tomei um monte de multa E não tô com saudade Nem um pouquinho Não tô com saudade De levar multa não hein Quero que continue Sem Nenhuma multa Vamos ver aqui Vamos analisar Tá gravando ainda Por mais que o cartão é novo né É bom não Não ficar abusando muito né Tem que Sempre dá aquela Confiradinha Confiradinha as ideias Aquela confirmadinha né mano Pra ver se não tá Pra ver se tá gravando mesmo Ou não tá né Ixi mano Apagou rapelho Tá louco né Tá meio esperto aqui mano Esse lugar assim de noite Tá mais hoje que é feriado Aqui na minha cidade Meu Deus Se não abre nunca E logo mais Vai ser pra vocês Novidade aí Que eu tô fazendo na moto Não terminei ainda Já postei no Instagram lá Por isso que eu peço Pra vocês sempre Me seguirem no Instagram Porque lá eu sempre posto As coisas antes né Geralmente Então quem não me segue No Instagram Me segue lá Juliano Gomes YT Pra vocês Ficarem por dentro de tudo Beleza Acompanha no Instagram também E é isso cara Tenho que trocar o óleo Da minha moto também Da CG cara Porque Em relação assim De tempo De quilometragem Tá de boa Entendeu O negócio é o tempo Já faz tempo Que eu não troco A última vez Que eu troquei Já faz Bastante tempinho Já Mas em relação A quilometragem Assim E o nível de óleo Tá bom ainda Mas eu vou trocar logo mais A moto tava parada Galera Tava mexendo nela Mas hoje Mas hoje não aguentei Eu peguei Montei ela de novo Montei as coisinhas Que tinha que montar Pra gente dar um rolezão Gravar um videozinho Pra vocês também né Aquele noturno A CG zona braba Logo mais comprar o óleo Pra gente trocar aí Deixar zero bala de novo O ruim não dá pra ver nada agora De noite é meio complicado De ficar vendo Se tá gravando ou não Acho que tá Trocar o óleo dela né Galera Deixar Tudo novinho E é isso aí cara Lembrei agora do óleo também Faz dias que eu tinha Lembrado disso Aí eu tinha esquecido Lembrar agora do óleo E é isso aí galera Tá ficando top a moto hein Vocês vão ver a novidade Que eu Tô fazendo aí Vocês vão ver Fica top Só que dá trabalho viu O que eu tô fazendo Eu achei que ia ser mais de boa Mas tá demorando mais Do que eu imaginei E também tá dando mais trabalho Do que eu imaginava Mas tá ficando top o resultado E é isso aí galera Rolêzão Um CGzão Um CGzão Pra não ficar sem vídeo De CG também né Porque O pessoal gosta Dar CG aí no canal E como eu queria dar um rolezinho Né também Acabei montando de novo Pra gente dar um role Olha o quebra molas E é isso galera E é isso galera Há grandes chances De eu não conseguir terminar amanhã Mas se eu conseguir Melhor ainda Vamos ver Vou tentar terminar amanhã Isso aí E é isso galera Espero Que vocês tenham curtido Que vocês tenham curtido aí O rolêzão Beleza Se gostou Deixa aquele like Não esquece Desinscrever no canal Se não for inscrito Compartilha aí Com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força E claro Essa ruazinha aqui É É a pura Tem que dar por aqui Porque aqui Tá tudo cheio de buraco E remendo E é isso galera Deixa aqui embaixo Se eu comentar Essa sugestão de vídeo Beleza Que você quer ver De vídeo aqui no canal Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui